Olá pessoal, como estão? Estamos começando mais uma aula então do programa Pré-ENEM, CEDUC-IRS. Eu me chamo Elenise Pereira, sou mulher negra, cabelos crespos, cabelos castanhos escuros, médios. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM, do programa. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco, contendo um quadro branco e dois monitores. Também temos as nossas professoras e intérpretes de Libras, a professora Lucy Meia e a professora Suzana. Vamos embora então para o componente curricular de hoje, que é Biologia. Vamos falar sobre Fisiologia Vegetal. Certo, galera? Então, vamos focar na aula de hoje nos conceitos relacionados à Fisiologia Vegetal. Que mais cai no ENEM e que mais vai te ajudar lá na hora da prova. Então, é bem mais específico a aula de hoje para os conceitos que vão te ajudar nos enunciados. Essa parte então de Fisiologia Vegetal, gente, é muito abrangente. Envolve muita coisa, muito conceito, muito conteúdo, muitas reações químicas, físicas. Mas, se vocês focarem nos conceitos, vai dar certo, vai dar bom, confia. Bom, então, se fosse realmente falar de modo mais abrangente sobre a Fisiologia Vegetal, a gente demoraria várias aulas, até um bimestre todo. Então, nós vamos focar nos conceitos. Professora, para que servem, então, conceitos? Eu não gosto de Biologia. Muita gente já me falou que não gosta de Biologia porque tem essa decoreba de conceitos, né? Ai, gente, infelizmente, a gente não pode fugir muito. O que eu posso fazer para ajudar vocês é dar um exemplo um pouquinho mais descontraído. chamando um voluntário, quem gostaria de me ajudar aqui para mostrar para o pessoal que está assistindo a importância da gente saber os conceitos relacionados à Fisiologia. Está chegando, está chegando. Obrigada pela participação. Pode ficar aqui só para pegar a atenção do pessoal, o pessoal lembrar disso na hora da prova. Gente, chegou essa pessoa aqui no estúdio e vocês devem estar se perguntando o quê? Quem é essa pessoa? O que será que faz? Aonde vive? Onde mora? Imagina chegando lá no teu trabalho, uma pessoa nova, um colega novo, ou lá na sala de aula, chegando uma pessoa nova, tu vai ficar cheio de dúvidas sobre qual é o nome, quem é, o que faz, o que não faz. Vou dar um exemplo, estou dando um exemplo para vocês como é um conceito da Biologia. Quando tu se depara com um conceito, um nome diferente, tu tem que ir atrás disso. Ah, que conceito é esse? Da onde veio? O que faz? Da onde é? Qual é o nome certo? Então, como se fosse uma pessoa nova lá no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente lá, né? Que do escolar. Então, procura focar nisso. E para esclarecer, né? Esclarecer as dúvidas do pessoal, qual é o seu nome? Meu nome é Henrique Golarte. Henrique Golarte. E o que que faz? Eu trabalho com operador de áudio aqui no estúdio. Operador de áudio aqui do estúdio da TVE. Né, gente? O máximo é isso, o básico, né? Não vou também estar te expondo. Tá, gente? Então, é como se fosse um novo conceito da Biologia, tá? Obrigada, Henrique. Então, vamos para os conceitos, então, da Biologia, da Fisiologia Vegetal. Então, para que que serve, né? Aprender esses conceitos. Para aprender como funciona o metabolismo da planta, o desenvolvimento, a reprodução, nutrição, como funciona a ação dos hormônios, como também avaliar, né? E para avaliar como as plantas reagem às influências do meio em que estão. Porque as plantas, elas reagem ao meio em que elas estão. Se está muito quente, dependendo da temperatura, dependendo do estímulo, ela vai reagir. Tá, gente? Planta é um ser vivo. Tem muita gente que isso passa batido na mente dela, né? Planta é um ser vivo incrível. Tá, gente? Então, não podemos esquecer disso. Então, a gente aprende a fisiologia vegetal através do ponto de vista químico e físico, né? Como ocorrem, então, as reações químicas e o ponto de vista físico também. Então, as plantas, elas estão colocadas no reino plante. Elas são, elas têm células eucariontes. Lembrando que eucarionte são aquelas células que possuem uma membrana nuclear, né? Possuem um núcleo bem delimitado. Ela possui, as plantas possuem, então, uma reserva de energia em forma de amido. Então, essas são algumas especificidades do reino plante. Elas são autótrofas, que quer dizer que produzem o seu próprio alimento. Elas não precisam se alimentar de outro ser vivo, igual os heterótrofos. Os heterótrofos, eles se alimentam de outros seres, de plantas e também de outros animais. Os autótrofos, não. Os autótrofos vão produzir o seu próprio alimento. Possui, então, no reino plante, algumas organelas diferentes, como o vaculo e plastos. O vaculo é onde reserva ali a água, as substâncias na planta. E os plastos, né? Eles, como o famoso cloroplasto, né? Que vai estar ali produzindo, fazendo a fotossíntese. Ela dá pigmentação também desverdeada, verde para a planta. Ai, prof, mas tem planta que não tem cor verde. Tem cloroplasto, mas ali ela vai ter outras substâncias que vão estar inibindo mais a cor verde. Mas ela vai ter o cloroplasto até porque ela faz fotossíntese. No reino plante, então, as células vão possuir também parede celular, constituída principalmente de celulose. Como que as plantas vão se alimentar? Porque planta, como todo ser vivo, se alimenta. Então, a nutrição dela se dá através da respiração, da fotossíntese e da transpiração. Planta respira, professora, eu nem lembrava. Sim, planta respira. É uma respiração aeróbica que vai utilizar o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Também, ela faz fotossíntese, que é o inverso. Ela vai absorver o gás carbônico do ambiente e vai liberar o oxigênio. E ela transpira também, que ela vai estar perdendo água em forma de vapor. Lembrando que a planta precisa, além desses gases do oxigênio e do gás carbônico, ela precisa muito também da luminosidade, certo? E também da água e dos sais minerais. Que geralmente ela retira do solo, da terra. Então, a planta também precisa para sobreviver de água e, lembrando, importante, sais minerais. Minerais, o alimento das plantas. A transpiração, como é que funciona? Como é que é e como é que se dá essa transpiração? Primeiro, transpiração é um movimento da água. Movimentação da água lá das raízes até o alto, até o topo, até a ponta da planta. Então, ela vai absorver a água lá através das raízes e a água vai percorrer o corpo da planta até as suas extremidades. Para que serve isso, então? Para a manutenção térmica, como um ser vivo precisa da manutenção térmica para sobreviver, a transpiração vai estar auxiliando nisso. Também vai auxiliar no controle da turgidez e pressão osmótica do interior da célula. Então, vocês podem ver aí na imagem, aqui, temos o exemplo de uma folha. Nessa folha aqui, tem os cloroplastos, que estão os pontinhos verdes, epiderme, aqui tem o estômato. Então, aqui é um corte de uma folha. Ali, observando um pouquinho mais de perto, nós temos uma célula. Então, a célula aqui, vocês podem ver, essa partinha azul, é o vaculo. É onde guarda ali substâncias e principalmente a água. Então, quando esse vaculo está cheio demais, a planta vai transpirar, vai liberar essa água em forma de vapor. Então, esse vaculo, ele enche e esvazia, enche e esvazia. E também a transpiração vai auxiliar na condução de nutrientes. Como é que esses nutrientes vão ser transportados da raiz, caule, folha, folha, caule, raiz? Como é que vão subir, descer, descer, subir? Através, então, da movimentação da água, da transpiração. Vai gerar uma pressão e vai gerar essa movimentação também nos nutrientes no interior da planta. Mecanismos de controle de transpiração. Então, acontece um aumento ou redução na quantidade de folhas ou estruturas fotossinteticamente ativas. Então, quanto maior a quantidade de folhas, maior a transpiração. Certo? É na lógica mesmo. Estruturas fotossinteticamente ativas. Nós temos, então, o estômato, nós temos a cutícula. A cutícula também vai auxiliar nesse controle de transpiração. Porque ela é como se fosse uma cera que impermeabiliza a folha. Não deixa, ela impede a perda de água. Temos também os tricomas. Os tricomas, eles vão auxiliar na manutenção da umidade foliar, reduzindo a transpiração. As cutículas, vou dar um exemplo simples para vocês. Às vezes, a gente olha a folha, ela é brilhosa, ela tem um brilho especial ali. Então, aquilo ali é uma serinha, que é uma cutícula. Umas tem mais, outras tem menos, outras não tem. Então, depende do meio ambiente onde elas estão. Se ela precisa evitar muito a perda de água, ela tem uma cutícula maior, mais grossa. Os tricomas, eles já são como se fossem pelinhos. Não são pelos, mas é como se fossem. Quando a gente alisa a folha, às vezes parece aveludada. Então, tem esses tricomas, que são esses tricomas. Olhando aqui na imagem, bem de pertinho, é assim. Essas estruturas aqui. Temos tricomas também no caule, são tricomas diferentes. Aqui, essa planta aqui, olha a folha dela, parece que está com aveludada. Também é formada de tricomas. Aqui nós temos a figura de um estômato. Ixi, o que é estômago? Estômago? Digestão? Não, gente, está parecido o nome. Mas é no estômato que ocorrem as trocas gasosas. Como é que o gás oxigênio e gás carbônico entra e sai aí da planta, do corpo da planta? Vocês já se perguntaram sobre isso? É importante. É através do estômato. A planta não tem nariz para estar colocando ar para dentro e para fora, pulmão. Então, o estômato vai estar liberando, transpirando também, auxiliando na transpiração e fazendo essas trocas gasosas. Essa estrutura aqui, ela vai abrir e fechar. Abrir e fechar. Quando está evitando a perda de água, a planta vai evitar a perda de água, ele fecha. Quando está muito calor e tal, fecha. Mas quando está bastante úmido o ar, a planta tem bastante umidade, o estômato vai estar se abrindo, para estar liberando os gases e transpirando. Vamos falar um pouquinho da respiração das plantas. A respiração das plantas é de forma aeróbica, ou seja, ela vai utilizar o oxigênio. Nessa respiração vai ser gerada a degradação da glicose logo após os processos da fotossíntese. Então, a respiração e fotossíntese andam de mãos dadas, andam unidas aí na produção de alimento e de energia. A respiração ocorre em três etapas. Gente, bem resumidamente, é isso. Só para vocês entenderem mesmo as etapas da respiração das plantas. Porque é bem mais complexo. Então, a primeira etapa é a glicólise. O que acontece na glicólise? Às vezes, a gente lendo a palavra, a gente já saca o que ela quer dizer. Sempre quando vocês lerem uma palavra com lise, quer dizer quebra. A lise é quebra. E ali, ó, glicose. Então, lise quebra, glico, glicose. Glicólise quebra de glicose. Então, a glicólise, ela vai ser produzida, ela é produzida, é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Produzindo um pouquinho de energia. Essa etapa aqui ocorre, então, no citoplasma da célula. Depois, a segunda etapa, o ciclo de Krebs. O que ocorre no ciclo de Krebs? Bem resumidamente, ocorre a descarboxilação, que é a perda de carbono. E desidrogenação, que é a perda de hidrogênio. Dos compostos anteriores, lá da glicólise. Assim, produzem mais um pouquinho de energia. E depois, por último, que é a etapa que mais se produz energia, é a cadeia respiratória, que também ocorre na mitocôndria. Torna-se possível, nessa etapa, transportar os elétrons originados nas degradações anteriores. Lá na glicólise e no ciclo de Krebs. Então, mais energia ainda é produzida. Então, são essas três etapas da respiração. Hormônios vegetais. Eles também são chamados, vocês podem encontrar bastante, com o nome de fito-hormônios. O que eles são? Eles são mensageiros químicos que regulam o crescimento das plantas. Os principais hormônios que mais caem nas questões do Enem são esses. A auxina está em primeiro lugar, cai bastante. Para que ela, qual é a função dela? Ela alonga e expande as células, promovendo o crescimento vertical das raízes dos caules. As giberelinas controlam diversos aspectos do crescimento, como alongamento do caule, germinação de sementes e crescimento de raízes e frutos. Temos também as citocininas, que atuam no crescimento das gemas laterais. Deixa eu mostrar para vocês o que é gema lateral, para vocês lembrarem o que é. Então, no caule da planta, saem as folhas. Algumas plantas têm pecilo, outras não. Outras saem direto à folha. É como se fosse a axila da planta. Então, aqui, nessa parte que está saindo, a folha se chama gema. A parte que está saindo, a folha se chama gema. Essa aqui é uma gema lateral. Tem a gema também que fica no ápice, mas essa aqui não tem. Então, temos aqui as gemas laterais que vão saindo as folhas. Então, as citocininas, elas atuam no crescimento dessas gemas laterais. Temos também o ácido abcísico, que ele é o contrário, ele é o freio. Ele vai inibir o crescimento das plantas e também vai atuar na dormência de sementes. E pedindo que germine antes do tempo, prematuramente. Temos também o etileno, que é um hormônio vegetal gasoso. E ele induz o amadurecimento dos frutos. É uma tática usada nos mercados e hortifrutis. Em excesso, apodrece a planta. Então, às vezes a gente faz isso em casa, essa tática também. Vocês já perceberam que quando a gente enrola um vegetal, um saco plástico e prende ou guarda num lugar fechado, ele vai amadurecer mais rápido e até mesmo apodrece. Então, é porque ali aquele ambiente fechado, o gás etileno, ele vai estar maior concentrado, vai estar aprisionado ali. E vai estar gerando, vai estar induzindo a planta a um amadurecimento. Nos mercados e hortifrutis, até na agricultura, às vezes, eles colhem as plantas mais cedo. E aí, quando vai vender, eles utilizam a técnica, então, para submeter a planta ao etileno, para ela amadurecer, tornar ali a parte comestível mais macia. Então, esse é o gás etileno aí da planta, que é um hormônio. Importância de estudar fisiologia vegetal. É muito importante, por isso que cai bastante nas provas do NIM. É importante para o desenvolvimento de medicamentos, é importante na produção de alimentos, em aplicações importantes na economia, como fibras e também ornamentos. E também, né, gente, saber lidar com a principal fonte de alimento de toda a cadeia alimentar, de todos os seres vivos, né? E não é pouco. Questões do ENEM. ENEM de 2021, ENEM anterior, que caiu bastante do reino plant. Vamos lá. O crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes, como por substâncias reguladoras. Tá, ok. Na hidroponia técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido, contendo solução nutritiva, controlada para otimizar o crescimento da planta. Então, até aqui, temos bastante informações. Não tá pedindo muita coisa, pelo contrário, tá nos dando informações. Quem não sabe o que é hidroponia, tá até explicando o que que é. Que é uma técnica de cultivar hortaliças sem solos. Então, aqui, tá enriquecendo aí o conhecimento até então. Agora que vem a questão mesmo. Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de. Aí que vamos pensar um pouquinho. Então, o que a planta precisa para sobreviver? Precisa de gases, tá, oxigênio, gás carbônico, tá, água e quer mais? Falta alguma coisa. Água e sais minerais, né? Lembra lá naquele slide? Mas aqui, essa parte não tem, ó. Os sais minerais vêm da onde? Vêm da terra, do solo. Mas aqui, a hidroponia não tem solo. Então, e agora? Então, deve-se atentar ao que a fazer, então, a criar, né? A produzir essas hortaliças sem o solo. Porque vai estar faltando coisa aí. Então, a gente tem que prestar atenção na falta de quê? Lipídios A, letra A. Letra B, enzimas. Lipídios é as gordurinhas, né? Então, a planta não precisa. Pegar do meio ambiente. Enzimas também não, porque enzimas está mais associado à quebra, né? De substâncias. C, minerais. Quem falou que a planta precisa de sais minerais, aí acertou. E já pode marcar, e a questão que é corretíssima. D, vitaminas? Não. E, carboidratos, ela vai mais produzir carboidrato, né? Reserva de energia. Então, a gente tem que atentar, para garantir um crescimento satisfatório para o que a planta vai precisar. Água, sais minerais e os gases. Aqui na hidroponia, vai ter os gases, não vai ter os sais minerais, porque não tem o solo. Então, vai precisar dos minerais. O plantio por estáquia, Enem 2021, próxima questão. É um método de propagação de plantas, no qual partes de uma espécie são colocadas no solo, para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras, para estáquia, pois a propagação da planta é positiva, em relação da aplicação de auxinas, na porção inferior do caule. Então, aqui mais uma questão, né? Que está informando, essa parte toda aí está informando, está nos dando conhecimento. Agora, vem a questão. A utilização de auxinas, no método de estáquia das roseiras, contribui para? Então, vamos lembrar, ó como é importante o conceito, tu saber o conceito das palavras. Tu sabendo o conceito de auxina, tu já mata essa charada. Botei aqui uma observação, para vocês lembrarem. A auxina, então, ela vai atuar, para alongar e expandir as células, promovendo o crescimento vertical, das raízes e dos caules. Então, a utilização de auxinas, nesse método aí da estáquia, vai contribuir para quê? A floração da planta? Não, não vai contribuir para a planta da flor. B, vai para a produção de gemas laterais, ali que eu mostrei para vocês na planta, para produzir aquelas partes laterais? Não, porque até a auxina, ela vai atuar no crescimento vertical. E ali, a letra B está dizendo gemas laterais, não é horizontal. Então, não. C, formação de folhas maiores? Ai, gente, então, esse método das folhas maiores, ela não vai estar ali ajudando a estaque a crescer, né? As folhas já são algo mais secundário. D, formação de raízes adventícias? Olha, a raiz é uma boa pedida, né? Já que as auxinas, elas vão alongar e expandir na forma vertical. Então, as raízes, elas vão estar ali, auxiliando a planta nesse método de estaque. Então, matou a charada aqui. E produção de compostos energéticos também está deslocado da questão, né? Sempre tem uma alternativa que está bem deslocada. Então, gente, ficamos por aqui. Eu vou deixar aqui essa questão para uma próxima oportunidade. Então, partiu passar, chega de preguiça, não deixa para a última hora para estudar para o Enem, para a prova do Enem. Acompanhe a gente. Partiu passar. Beijão.